Olá amigos, no conteúdo vou abordar sobre 15 danos que a convivência narcisista vai causar para nossa vida. Trata-se de uma sequência de fatos os quais poderão mudar drasticamente o destino de uma pessoa. Mas antes de prosseguir peço a você que deixe o seu like e o seu valioso comentário. Faça sua inscrição se você está chegando agora. Na relação com uma pessoa narcisista sempre restará, sequelas e consequências difíceis de serem superadas. A sequência de abusos e a carga de maus tratos recebida causará uma infinidade de danos para a vida da vítima. Trata-se de maus tratos emocionais e psicológicos, que vai requerer muito esforço para que a vítima consiga se libertar e retomar a normalidade da sua vida novamente. Embora os efeitos devastadores possam se manifestar de maneira diferente a cada indivíduo ou a cada relação, podendo ser de maior ou menor intensidade, ninguém vai escapar dos seus efeitos danosos. Vou elencar aqui os 15 principais danos que uma convivência abusiva narcisista pode trazer para a vítima. É provável que a vítima vá provar algumas delas ou até mesmo todas elas em casos mais graves. O narcisista vai traçar um plano de conquista, causando muito mal de maneira sutil, se utilizando de lindas palavras, promessas, promessas de amor e falsos gestos de ternura, deixando a vítima completamente embriagada. Seguramente a vítima vai achar ter encontrado o amor da sua vida. Primeiro grande dano. A dependência emocional. O maior objetivo do narcisista é estabelecer a sua total dependência. Para que isso aconteça o abusador vai investir ao máximo na fase, primeira do relacionamento. O deslumbramento que causará em suas vítimas vai facilitar as coisas, pois os poderes da vítima serão todos transferidos para o abusador. Segundo lugar. Estresse pós-traumático. A descarga emocional diante dos abusos, com o passar do tempo vai causar o estresse pós-traumático, impedindo a normalidade das suas atividades. Terceiro lugar. Baixa autoestima. A vítima passará a não mais confiar em si própria e ter dúvidas das próprias atitudes. Perderá a habilidade em criar e inovar, se achando incapaz e inútil. Quarto lugar. A desconfiança nas pessoas. A decepção foi tanta com o narcisista que passará a não confiar em mais ninguém. Vai adquirir medo do novo e do desconhecido por achar tudo ameaçador. Quinto lugar. Pensamento obsessivo. Dificuldade em deixar de pensar no abusador. Mesmo tendo sofrido horrores, a vítima não consegue se desligar do narcisista que vai ocupar a maior parte de seus pensamentos. Uma obsessão fruto da dependência instalada. Sexto lugar. Sentimento de medo, tristeza e desesperança. A vítima passa a acreditar que nunca mais sairá deste tormento, podendo passar a aceitar que a vida para ela será sempre assim. Sétimo lugar. Amicidade, irritação e inquietude. Esta horrível sensação poderá ocupar todo o seu tempo e dominar o pensamento de forma muito negativa. A irritação vai impedir um convívio saudável com as demais pessoas, passando a não concordar com ninguém por medo de uma segunda decepção. Oitavo lugar. Sensação de solidão e vazio. Em função do abandono a vítima vai achar que nunca mais vai poder se relacionar. Se acostumando com o refúgio, adentrando num extremo vazio. Esta sensação causará muito sofrimento, pois não consegue desfocar do narcisista. Nono lugar. Sensação de prejuízo irreparável. Vai achar que perdeu alguém especial e inigualável. Que nunca mais vai encontrar alguém tão amável. Décimo lugar. Dificuldade em se auto-reconhecer. Por um longo tempo a vítima não terá uma identidade, não se reconhecendo como merecedora da felicidade. Em décimo primeiro lugar. Sentimento de culpa. Não bastasse todo o sofrimento, ainda poderá se culpar pelos dissabores e por tudo o que está passando. Décimo segundo lugar. Confusão mental e dificuldades de aceitação. A vítima terá dificuldades em acreditar e aceitar a ideia de que o narcisista seja uma pessoa má. Isso acontece porque o abusador plantou uma falsa impressão sobre ele, causando uma forte confusão mental em sua parceira. Décimo terceiro lugar. Sentimento de revolta e raiva. É comum um sentimento de revolta e muita raiva acompanhar a vítima, que terá pouca paciência em lidar com a situação e dificuldades em buscar por ajuda. Décimo quarto lugar. Dificuldade para se concentrar e insegurança para desenvolver tarefas simples, como dirigir um automóvel ou até mesmo atender o telefone. A vítima passa a ter a sensação que não vai conseguir desempenhar com facilidade essas tarefas. Vai prever a possibilidade de um acidente na estrada ou que no simples ato de atender o telefone, vai adquirir um novo problema ou compromisso indesejado. Décimo quinto lugar. Afastamento social. Quando a vítima passa por um período de abusos, provando de várias situações negativas desta natureza, os danos vão a tornar numa pessoa receosa, recolhida e até mesmo antissocial. Trata-se do medo que a vítima passará a ter das pessoas, afinal quem a decepcionou foi alguém que se parecia tão amável. Dificilmente vai acreditar e confiar nas pessoas de imediato novamente, o que vai precisar de ajuda e algum tempo de recuperação. Por ter ficado, submetida e exposta por um longo tempo aos abusos de toda a ordem, e diante destes inúmeros danos, poderá entrar em um colapso nervoso emocional muito danoso. Uma terrível situação caracterizada pelo desequilíbrio entre o corpo e a mente. A pessoa vai se sentir sobrecarregada, exausta e muito esgotada, resultando em extrema dificuldade para se concentrar. Sobrecarga esta que poderá desencadear, várias alterações pelo corpo, como sérios problemas estomacais e principalmente mau funcionamento das atividades intestinais. Um resultado do forte estresse, adquirindo um transtorno psicológico, movido também pela ansiedade que levará ao indivíduo à depressão. Por muito tempo a vítima sofreu abusos e os terríveis sintomas deste colapso começarão a aparecer, atrapalhando a sua vida cotidiana. São estes os sintomas quando a vítima atingir este estágio do colapso emocional. 1. Dificuldade para se concentrar. É sabido que o excesso de estresse faz com que haja um esforço maior para que o cérebro foque na realização de determinada atividade, pois o cérebro fica mais cansado provocando dificuldade de concentração. 2. Prejuízos de memória. A falta de memória vai acontecer porque a vítima vai estar frequentemente esgotada e estressada. Tudo isso porque o estresse crônico vai provocar alterações relacionadas com a memória e as ocorrências de esquecimentos eram fatais, tornando difícil lembrar até mesmo de informações simples do dia a dia. 3. Aumento ou diminuição do apetite. O estresse também está relacionado com alteração nos níveis hormonais da pessoa alterando seus hábitos alimentares. Em situações de colapso vai haver uma necessidade de compensar o nervosismo através da alimentação que passará a ser de péssima qualidade nutricional. Vai aumentar a atração por carboidratos, o que será ainda pior para a saúde. 4. Importantes alterações intestinais. O colapso nervoso normalmente provoca alterações no funcionamento do intestino, levando ao surgimento de dores abdominais, podendo levar ao desencadeamento de doenças ainda mais graves. 5. Sensação frequente de que alguma coisa está por acontecer. Quando a pessoa está extremamente estressada, uma das tendências é supervalorizar os acontecimentos negativos, complicando ações que seriam normais. Uma espécie de sinal de alerta vai estar acionado em seu cérebro o tempo todo, atrapalhando o descanso da mente, também no corpo. 6. Despreocupação com a imagem e com cuidados pessoais. Devido ao estresse frequente, excesso de preocupação e supervalorização dos acontecimentos ruins, pessoas que se encontram com um colapso emocional vão estar desmotivadas, e normalmente não possuem energia suficiente para se preocupar com a própria imagem e com a higiene pessoal. Você viu no conteúdo que todos os abusos causados por uma pessoa narcisista vai desencadear inúmeros danos para a vítima. Estes danos vai levar a graves sintomas emocionais, os quais precisam ser urgentemente acompanhados. Além destes sinais também podem surgir sintomas físicos mais sérios, como batimento cardíaco irregular, constantes dores de cabeça, esgotamento muscular seguido de fortes dores e tonturas. Todos estes sintomas vão surgir após uma situação de estresse excessivo vivido com uma pessoa narcisista. Quando se manifestar em conjunto, nestes casos é recomendado consultar um psicólogo para iniciar um tratamento adequado com urgência. Os sintomas de colapso desta natureza, interferem na qualidade de vida da pessoa e trazem consequências graves para a sua saúde, mas não irreversíveis. Com a ajuda de um bom profissional, a vítima vai se restabelecer e retomar uma vida saudável. Nunca desista de você e dos seus valores, buscando se distanciar cada vez mais de pessoas narcisistas. Obrigado por assistir. Se você gostou do conteúdo deixe o seu like e o seu comentário. Acione as novas notificações. reflexão em luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta. reflexão em luz sempre com você traz para você.